Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5 e versículo de número 1. Palavra de sabedoria, você é uma águia, voa! Eu quero meditar nessa palavra com você no dia de hoje. Para mostrar a você que aqui nessa terra, muitas vezes, nós nos prendemos às coisas daqui. Ao que é material, ao que é limitado, ao que é pequeno. Muitas vezes uma palavra contrária, que nos foi falada repetidamente na nossa infância. O pecado em si, as coisas do mundo, nos faz não reconhecermos quem verdadeiramente somos. E eu quero iniciar aqui, essa palavra, contando para você uma ilustração que muito tocou meu coração e eu creio que vai tocar o teu coração também. Para mostrar a você que em Deus você é capaz. Para mostrar a Deus que em Deus você consegue. Porque Deus te deu asas para você voar. Porque Deus te capacita para você enfrentar todos os obstáculos. Porque Deus, Ele te dá uma missão e Ele te cobre de força e de unção. Que unção é a capacitação para o desenvolvimento de um propósito. Deus não é Deus que te coloca no meio de uma batalha e te solta lá e te vira, não. Deus, Ele é Deus que diz assim, eu te coloco no meio de uma batalha, mas eu estou com você, lado a lado, ombro a ombro. Falando a você o que você deve fazer. Te instruindo. Deixa eu contar aqui para você aqui. Eu li em Gálatas no capítulo 5, versículo 1. E para iniciar os minutos de sabedoria de hoje, eu quero te contar essa ilustração. Sobre a águia e as galinhas. Era uma vez um camponês que foi à floresta para apanhar um pássaro. Para criá-lo, para manter na sua casa. E esse camponês, ele conseguiu pegar um filhote de águia. E ele colocou aquela águia dentro de um galinheiro, junto com as galinhas. A águia foi crescendo ali junto com as galinhas. Ela comia milho, ela comia ração própria para as galinhas. E a gente sabe que a águia, ela é um pássaro nobre. Ela é considerada o rei de todos os pássaros. Mas ali estava uma águia criada com as galinhas. Depois de 5 anos, esse homem, ele recebeu na sua casa a visita de um naturalista. E enquanto aquele camponês, ele passeava ali no seu jardim com aquele naturalista. Ele olha para aquela águia ali no meio do galinheiro. E ele diz assim, opa, esse pássaro aí não é uma galinha não. Esse pássaro é uma águia. O que ele está fazendo no meio do galinheiro com as galinhas? Comendo ração de galinha, comendo milho. Aí o camponês responde, sim. Esse pássaro, ele não é uma galinha, ele é uma águia. Eu o trouxe da floresta e eu criei no meio do meu galinheiro como uma galinha. Então, ela não é mais uma águia. Ela transformou-se em uma galinha como todas as outras. Mesmo tendo grandes asas, mesmo tendo grandes garras, mesmo tendo um bico capaz de destroçar pequenos animais. Ele agora é galinha, ele foi criado no galinheiro. O naturalista disse, não, não, não. Ela é uma águia. Ela sempre será. Ela é e sempre será uma águia, porque tem um coração de águia. E esse coração de águia que ela tem, um dia vai fazer ela voar as alturas. E o camponês insistiu, não, não. Não tem jeito, mais cinco anos de aqui, criado comendo milho. Ela é galinha, jamais. Ela nem sabe que ela voa. Ela jamais voará como águia. E aí eles decidiram fazer uma prova. O naturalista pegou a águia e disse, ela é a águia. Colocou ela no braço, ergueu ela bem alto e disse para a águia. Águia? Voa? Voa! Mas a águia olhou para baixo, viu as galinhas lá no chão ciscando e pulou para juntar as galinhas. Aí o camponês comentou, está vendo? Eu disse a você, ela virou uma galinha. Ela tem muito tempo, ela não sabe que ela é uma águia. Não vai adiantar, ela é galinha. O naturalista disse, não, não, não. Ela é uma águia. Ela tem coração de águia. Ela sempre será uma águia. Então vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, aquele naturalista, ele subiu no teto da casa com a águia no seu braço. E disse, águia, você é uma águia. Você tem coração de águia. Abre as tuas asas e voa. Voa! A águia olhou para um lado, para o outro, mas quando viu lá embaixo as suas galinhas, as suas amigas galinhas ciscando no chão, pulou para baixo. Foi para junto das galinhas. O camponês, ele sorriu e disse mais uma vez, eu lhe disse. Está vendo? O naturalista disse, não, eu não me conformo. Ela é águia. Ela possuirá sempre um coração de águia. Eu não desisto. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã vou fazer essa águia voar, porque ela tem asas para voar. No dia seguinte, o naturalista e o camponês, eles se levantaram bem cedo, pegaram uma águia. Levaram aquela águia para fora da cidade. Longe das casas. No alto de uma montanha. Agora ali estava a águia. O sol nascente estava ali dourando os picos da montanha. Então o naturalista ergueu a águia para o alto. E ordena a ela, águia, já que você é uma águia. Que você não pertence a esta terra, você pertence ao céu. Abre as tuas asas e voa. A águia, ela olhou ao seu redor. Ela tremia como se ela estivesse experimentando uma nova vida. Mas ela não voou ainda. E ele disse assim, vai lá, olha para o sol. Olha para a direção do sol, para que os seus olhos se enchem da claridade solar. E assim a águia fez. Olhou para a vastidão do horizonte. Nesse momento, ela abriu as suas asas potentes. Ela grasnou. Como assim fazem as águias? E ela se ergueu ali soberana. E começou a voar, a voar, a voar para o alto. A voar cada vez mais alto. Ela voou, voou, voou até se confundir com o azul do firmamento. E ali aquela águia, ela não voltou mais para o galinheiro. Porque ela tinha coração de águia. Ela foi criada como águia. Amado, amada, essa reflexão nos fala fortemente aos nossos corações. Nós somos criados à imagem, à semelhança de Deus. Mas o convívio neste mundo, o convívio com o pecado, O convívio neste galinheiro nos fez esquecermos da nossa essência. A convivência com galinhas, com pessoas que nos fazem pensar como galinhas. Nos fazem achar que nós somos efetivamente galinhas. Mas nós somos águias. Veja, o camponês, ele retirou a águia da sua, do seu ambiente. Do seu local. Onde ela nasceu. E ditou para ela o que ela era. O mundo está ditando o tempo todo o que você é. O mundo está ditando o tempo todo o padrão do mundo para você. E a palavra de Deus diz, ei. Águia, não se amolde ao padrão do galinheiro. A palavra de Deus nos diz, não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, você tem a mente de águia. Mas muita gente está escolhendo ser galinha. Muita gente está escolhendo comer milho. Escolhendo viver em galinheiro. Nos poleiros sujos de cocô de galinha. Aquela águia, ela passou ali sua infância naquele ambiente. Ela internalizou aqueles estímulos de galinha. E o comportamento dela. Se aquele naturalista não chegasse e dissesse, epa, não foi para isso que você nasceu. Você não nasceu galinha. Você não nasceu para viver no galinheiro. Você nasceu para o horizonte. Aquela águia iria viver ali. Acreditando naquilo. Quem sabe você me ouve nesse momento. E o inimigo usou alguém para te fazer acreditar em algo. Para te fazer acreditar que a tua felicidade está lá fora do teu casamento. Quem sabe o teu pai. A tua figura paterna. A figura de autoridade te moldou como um homem infiel à sua esposa. E você repete hoje esse comportamento. Eu vim aqui para dizer a você que você não é galinha. Você é águia. Deus te fez para voar. Para viver a verdadeira felicidade. Vale lembrar aqui. Que a águia, ela é fiel. É um animal fiel. Ele tem um parceiro durante a vida. A galinha não. Isso é um pequeno detalhe. A galinha. Você sabe a galinha. Eu tenho um galinheirozinho lá no sítiozinho da gente lá em aldeia. Eita terra abençoada. Um abraço para os irmãos de aldeia. Só que um dia. Eu comprei 30 pintinhos. Aí eu esqueci de dizer que eu só queria mais galinha. Aí veio a maioria galo. Irmão comecei a ficar com pena das galinhas. Eu disse, maninha do céu. Eu estava com maninha. Eu disse, maninha, olha aquela galinha. Ela está rodeada de sete galos. A gente encontrou sete galos. A bichinha da galinha estava desesperada. Os sete galos querem pegar a galinha. Galinha é isso. Galinheiro é isso. Pegar um, pegar outro. Águia não. Ei, você é águia. Você é águia. Saiba que você é águia. Deus te fez águia. E você está achando que você é galinha. Você está resumido a este galinheiro podre e sujo. Quando Deus diz, eu te fiz para a vastidão do horizonte. Olha para o sol. Deixa a claridade do sol tomar a tua visão. Abre as tuas asas potentes. E viva a verdadeira felicidade. A fidelidade conjugal. Da vida em Cristo. Do amor às coisas de Deus e não do amor ao dinheiro. Não o amor aos vícios. Em nome de Jesus. Amado, amada. O fazendeiro. Aquele camponês, ele representa o diabo. Que vai lá e pega uma ave tão nobre. Uma ave tão acima da galinha. E coloca lá junto das galinhas. E diz assim, você é dependente de mim. Você está preso ao pecado. O diabo repete isso o tempo todo a você. Você não consegue se libertar. Você não consegue sair dessa. Você vai, seu pai era um beberrão. Você também vai ser um beberrão. Seu pai era um drogado. Você também vai ser um drogado. Seu pai era um prostituto. Você também vai ser um prostituto. Sua mãe era uma prostituta. Você também vai ser uma prostituta. Sua família. Tem pessoas lá que vivem na homossexualidade. Você também herdou. Você também tem que viver na homossexualidade. E aí, amado, amada. Nós vamos vivendo em caixinhas. Nos sentindo pequenos. Incapazes. De viver a verdadeira vida que Deus determinou para nós. Vida de águia. Ficamos dependentes do que as pessoas dizem. Quem sabe? Você, minha amada. Você, meu amado. Viveu durante a sua infância ouvindo algo sobre você mesmo. Que não corresponde a comportamento de águia. Em nome de Jesus, liberte-se. Abra as tuas asas e voe. Em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não vos submetais de novo a jugo de servidão. Quem sabe? Alguém repetiu tanto para você que você não é capaz. Que você não tem inteligência suficiente. Que você não vai conseguir. Que você não vai alcançar. Que você não vai voar. Como aquele camponês dizia. É galinha. Mas o naturalista dizia. Não é águia. Hoje o diabo está dizendo. É galinha. E Jesus está dizendo. Não é águia. Aí o diabo diz assim. Ah, ele cresceu no galinheiro. Ele já se acostumou a comer milho. Já se acostumou a ciscar. Já se acostumou a comer ração de galinha. Já se acostumou a dormir em poleiro. Sujo de cocô de galinha. Mas Jesus está dizendo. Não. Ele é águia. Ele vai voar. Eu fiz ele grande. Eu capacito ele a voar. Ainda que ele tenha passado esse tempo dentro de um galinheiro. Ele vai fazer com que você voe acima das nuvens. Aí Deus pega e coloca você assim no braço. Igual eu faço com o meu papagaz azul. Eu pego ele assim. Coloco ele aqui no meu ombro. Eita coisa linda. Glória a Deus. E você vai bater as suas asas e vai voar. A palavra nos diz. Que aqueles que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças. Subirão com asas como as da águia. Correrão. E não se cansarão. Caminharão. E não se fatigarão. Confia no Senhor. Deus ele te fez para a liberdade. Permaneça firme. E não se submeta novamente. A viver num galinheiro. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus.